E aí pessoal, eu sou o Lucas, o dono do canal, o Lucas Teru, se apresentando para vocês. Então eu estou fazendo o vídeo aqui porque faz tempo que eu não gravo nada e conter um pouco dos vídeos, deixei um pedaço aí do próximo vídeo que eu vou editar aqui, que é a faca que eu fiz, tipo eu só customizei, coloquei o cabo e lixei ela, então eu vou deixar um pedacinho aí, ela também aqui, só que eu não vou mostrar para ficar no suspense, tá ligado? Se liga no meu peixe, mano, se liga nesse peixinho, velho, é o Abelardo. Então, mano, se aí se inscreve no canal, eu estava pensando numa parada, que nem você se inscreveu no canal, eu sei quando a pessoa se inscreve no meu canal, porque tipo direto eu fico vendo, quando inscrito eu tenho, tipo mó brisa isso, mas eu não sei por qual motivo fez a pessoa entrar no meu canal. Então, se você lembra o vídeo que você entrou, ou se foi esse vídeo, que você viu o primeiro e se inscreveu, comenta lá, foi esse aqui, para mim poder saber qual o tipo de vídeo que vocês estão mais gostando. Tipo, só comenta no vídeo para mim poder saber, tá ligado? Se vocês gostaram ou não, para eu poder aparecer mais vídeos que vocês gostem, para poder ajudar a crescer o canal. Então, deixa o like. Mano, o próximo vídeo eu peço que vocês assistam, eu vou tentar fazer dois tipos de vídeo, sobre a mesma coisa, isso é a mesma faca, só que eu vou tentar fazer dois vídeos, um mais longo e um mais curto, para quem não quer saber muito do que foi feito, só quer ver o resultado final, então vai ser um vídeo curto e um vídeo longo. Então, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Vou gravar aqui, mano, quando custa meu outfix, tá ligado? Eu acabei de comprar esses dois itens, essa carteirinha aqui, ó, de couro, tá ligado? Vou até abrir aqui para vocês verem, ó, couro legítimo, mano. Aí vocês vão perguntar para mim assim, ah, mano, esse relógio bolado aí, de tal, ó, se liga aqui, mano, vou até fazer aqui, ó, escuro aqui, vou acender para vocês aqui, ó. Mano, mano, para, véi, olha aqui. Aí vocês vão falar para mim assim, ah, mano, você pagou um absurdo nesses bagulhos aí, né, véi? Tipo, 50 mil nesse relógio aqui, lógico que não, né, véi? Dá uma olhada aqui, véi. 15, tá ligado? 15 temers. Olha esse daqui, mano, o valor aqui, ó, 23, mano. 23 contas, tá ligado? E esses bagulho aqui, esse aqui, mano, tem que ter uma durabilidade de pelo menos 3 meses, mano. Não, 6, vai. Esse daqui, mano, tipo, tô comprando agora que eu tenho uma copa, até outra copa tem que durar essa daqui. 4 anos, pelo menos, mano. Paguei 38 real nos 2. É isso mesmo. E o bagulho tem que durar, tá ligado? Tá aí, ó. Quanto custa esse outfit? O meu custa 38. 8. E aí Tchau Tchau O que você vai fazer? Tá bravo com ele Vamos começando mais um videozinho aqui Você vai subir lá de novo Ei menininho Vamos começando mais um videozinho aqui Tchau Hoje tá bravo Pegou algum peixe? O rapaz ia para o senhor Pegou? O rapaz deu risa com você Vai pegar a escala de carro lá de cima Aí ó aí ó aí ó Pegou moleque Nossa deu um puxoso Agora Pegaram? Ele era grande Agora vai puxar na minha Ele era grande esse meu Você não pegou O João não pegou Mas olha essa risca Agora que ele tava vindo Eu ergui e vi que perdi Essa é a carraquete aqui agora Eu ficando de noite assim vai ter que sentir puxando né? Porque você não consegue ver né? Mas é sentindo mesmo A gente já pode chegar Já pegou né Léo? Acabou de qualquer boia Uma paparela Mostrando a música Não consegue mais Aqui tem mais gritar Aqui deve ser bom pra matar Tipo dar um tapa aqui ó eu não tô falando aqui em cima do lugar eu não consigo matar nenhum cadê a raquetinha aí pegou isso a tartaruga eu ganho um bisco a tartaruga braminha